Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar, aumento de limite com game, é... Agora a Credicar vai dar a possibilidade de você fazer um game aí, ganhar mais limite no seu cartão é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né tem o do Safra para vir também e a Cereja do Bolo chegou essa semana o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Master K Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera Gente, a Credicar mandou uma nota para o canal, assessoria de imprensa vamos usar ela então, depois detalhar se realmente vale a pena ou não esse modelo vamos então Credicar testa a nova mecânica com missões para conceder aumento de limite de crédito a seus clientes marca desafia o modelo de mercado para aumentar a concessão de aumento de limite para a sua base de clientes um dos grandes desafios do mercado de cartão de crédito é atender 100% dos pedidos de aumento de limite feito por seus clientes os motivos são muitos, restritivos no mercado vida financeira estável ou até mesmo falta de dados desse CPF para atender essa necessidade a Credicar começou a testar hoje um game para facilitar o aumento de limite do cartão de crédito da marca o objetivo é para dizer não e oferecer alternativas para que o cliente sempre consiga um aumento adequado a seu perfil de gastos e forma gradual e consciente a novidade visa melhorar a experiência do cliente trazendo mais transparência e clareza do caminho para que ele alcance o limite desejado lançado em modelo piloto o game tem missões simples e relacionadas à educação financeira está disponível nessa fase inicial para um público de cerca de 50 mil clientes do Credicar Zero que estão com o nome limpo e tiveram um pedido de aumento de limite não atendido recentemente hoje o tema mais falado em todas as redes sociais dos bancos tradicionais e digitais é o aumento de limite ou aprovação do cartão não poderíamos deixar de olhar para essa dor de mercado e tratá-la de forma diferente com esse piloto temos a intenção de dar transparência em relação às etapas para alcançar o limite desejado e nossa proposta é expandir para 100% das pessoas que tiveram essas necessidades dentro de nossa base de clientes tudo isso de uma forma muito consciente e orientada para a educação financeira o aumento a ser alcançado ao final do jogo varia de cliente para cliente e é definido de acordo com o seu perfil e necessidade a ideia é que o participante que cumprir todas as missões ao final do prazo alcance um limite personalizado que seja mais compatível com o seu momento financeiro atual as missões variam de acordo com o titular do cartão e o aumento de limite ocorrerá de maneira progressiva o primeiro acontecerá em 3 meses caso ele cumpra todos os desafios propostos nesse período ao fim dos 6 meses o novo limite se tornará definitivo entre as missões iniciais estão pagar as faturas no valor total e em dia manter o nome limpo sem atrasos em pagamentos de qualquer tipo alcançar uma meta de gastos personalizada em que justifique o limite maior os clientes elegíveis serão comunicados via e-mail SMS e receberão as instruções para adesão e as missões iniciais assim como em outros lançamentos da Credicard a ideia é trabalhar em cocriação incorporando feedbacks ao desenvolvimento do produto bem, então está aí a métrica referente à campanha da Credicard isso é a primeira vez que vai acontecer no Brasil nesse modelo de jogo ou seja, durante o período de 3 meses serão avaliados os clientes dentro da métrica atingiu a meta, cumpriu, direitinho você poderá ter aí o limite expandido de acordo com o seu perfil isso vale também para os novos clientes que adquiriram o cartão da Credicard veja, novos cartões também tem missões específicas quem se tornou cliente da marca recentemente também tem um gamer para chamar de seu voltado para quem ingressou em Credicard com o limite mais baixo atualmente o valor mínimo inicial é de 300 reais e a iniciativa permite que esse montante chegue a mil reais o grande desafio é aprovar novos clientes e a falta de informações disponíveis no mercado sobre a vida financeira dele com essas missões conseguiremos acompanhar a evolução de cada cliente e entender melhor a capacidade de pagamento e a condição financeira atual possibilitando assim uma melhor oferta para todos explica a Melina Mattioli superintendente de concessão de crédito e tal da Credicard portanto, é dessa forma que vai seguir esse modelo eu achei assim, diferente nunca tinha visto um processo desse tipo onde o cliente vai praticamente participar de um gamer para poder ganhar um limite então assim, você não vai pedir um homem de limite agora e vai ser atendido neste caso, do gamer, é há 3 meses depois que vai chegar um e-mail ou SMS informando que você terá definitivo o seu limite então, eu achei interessante para esse modelo porque ou você é negado ou é aprovado nesse caso, não você tem uma chance aí de concluir todas as etapas e mostrar que você é um bom pagador se você mostrar que você é um bom pagador não paga em atrasa, paga em dia não deixe o seu nome para o SPC com certeza, você será atendido para o novo limite do Credicard tá certo? pessoal, está aí para vocês a nota da Credicard aqui no canal Cartões de Crédito e Outra Renda sobre assessoria de imprensa do Itaú Unibanco aqui no nosso canal pessoal, eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo um bom próximo abraço, então abraço de ouro para nossos amigos e inscritos do canal a todos vocês, meu muito obrigado aos membros Iniciantes e Flano amo Alta Renda sou do Recard Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto